Nem morou, mas chegou a minha vida, tudo é amor Gostou, hein? Esse é o rei do reggae Vai dar cópia isso Vai, né? Tá cantando igualzinho, tá cantando igualzinho Ah, tá cantando igual, tá parecendo a track da música Igualzinho Galera, o que eu trouxe aqui agora pra vocês? Pink Magic, a magia rosa Magia rosa Entende, entende É, eu acho assim Quando coloca algo remetendo pra rosa Dá algo relacionado a feminino Sim Certo? Sim Só que aí, você, do sexo masculino Não existe termogênico feminino Não existe whey protein feminino Talvez a marca aqui quis fazer um produto Que chamasse a atenção mais das mulheres Porque o que eu vejo é o seguinte 90% dos homens querem ficar mais fortes E 99% das mulheres querem ficar mais magra Sim Então, pra questão de marketing A galera meio que Não, vou botar aqui na cor rosa Pra chamar mais a atenção das mulheres Mas não significa que é só pra mulher Então o Pink Magic, ele pode ser utilizado Pra os dois públicos Pra os dois gêneros Não liga muito pra isso Inclusive, ele é um dos melhores termogênicos nacionais também Essa marca, a Dynamo Labs Presta atenção nela galera É uma das melhores marcas nacionais Quando a gente tá falando de pré-treino E termogênico Então vamos lá A Pink Magic é um produto que ele foi lançado Há menos de dois meses, tá? E ele tá com a tabela nutricional excelente Eu acredito que você não perde por esperar Depois da vinheta Galera, vamos lá O Pink Magic, como vocês sabem Ele é um termogênico, tá? A gente vem muito fazendo um vídeo de pré-treino Pra vocês aqui E quase nunca a gente traz termogênico Por quê? Eu acho assim, velho Pra eu trazer um produto de termogênico Pra tá avaliando pra vocês Ele tem que ser muito bom Porque hoje em dia o que eu vejo É muito termogênico igual no mercado É aquele termogênico com Caffeína, L-carnitina, cromo Mas geralmente é isso Sim É, não tem muito mais que isso não Se passar mais alguma coisa Tipo ZMA, né? Não, em termogênico é difícil ter ZMA Mas é, mais isso Cromo, L-carnitina e cafeína, velho Tem muito mais que isso não Um feijão com arroz, né? É, eu evito estar fazendo de termogênico Porque eu não vejo inovação no mercado Então eu trago realmente as que tem Uma tabela nutricional que seja Comparado com o termogênico De uma classe melhor, né? Então aqui é o seguinte Em um tablete, na poção de 1.5 gramas Ou seja, cada tablete ele vai ter 1.5 gramas de poção E esse produto aqui ele vai render 60 dias Então você aí que tá querendo um produto de 60 dias Esse daqui ele vem numa concentração até legal de cafeína 200 miligramas só Porém vamos fazer o seguinte Tiago, se eu quiser tomar duas doses desse produto Eu consigo? Se quiser sim, mano Consegue Porque se você é uma pessoa que consegue Consumir 400 miligramas de cafeína Eu vou mostrar pra vocês aqui Que dá pra colocar Porque vai ficar em torno de 2 tabletes Vai ficar em torno de 400 miligramas de cafeína Não vai ultrapassar isso Então acaba não sendo tão perigoso assim Pra quem já curte aí um produto Com maior quantidade de estimulante Além disso ele tem a quitosana Quitosana, vocês se lembram da quitosana? Quitosana é um produto que você encontra no Cineflex Lembra que o Cineflex ele tem a cápsula Pure Blocker? A quitosana ela age como o seguinte Ela é como se fosse uma fibra extraída do ex-esqueleto de crustáceos Ela vai envolver a gordura Fazendo que seja excretada diretamente nas fezes Certo? Então ela não passa pelo seu sistema digestivo Pela questão de absorção Então ela diminui essa questão E além disso também Ela meio que retarda a sua fome Então ela é um produto que tem essa quitosana Porém você tem que ter bastante cuidado Bota um alerta aí O mesmo alerta que eu botei Pra os produtos que vinham do Cineflex Pure Blocker Como é exoesqueleto de crustáceos Geralmente é extraída a quitosana Tenham bastante cuidado se você tiver Alguma alergia a crustáceos Porque esse produto pode trazer Alguma reação alérgica E às vezes você fica Pô, tô me coçando Pô, tô sentindo uma faltazinha de ar Ah, aqui eu tô sentindo que aqui tá mais inchado E tal Possa ser por causa da quitosana Tá? A gente, eu não tenho aqui A informação Da onde ele tá extraindo essa quitosana Porque só tá o nome quitosana Às vezes o produto ele bota lá Quitosana, a extração de exoesqueleto de crustáceos Que às vezes se for quitosana de forma sintética Não traz nenhum malefício Mas se for uma quitosana extraída diretamente Do exoesqueleto de crustáceos Pode trazer sim Pra quem é alérgico Então se você tem alergia a camarão Essas coisas Passe longe desse produto, tá? Tirosina 300 miligramas Concentração muito boa de tirosina Diminui a fadiga muscular Porque é importante a tirosina, Thiago Já que isso não é um pré-treino É um termogênico Geralmente pessoas que estão Em dieta cetogênica Ou com déficit calórico Tendem a produzir menos energia Porque você tá consumindo menos Então, digamos Tu é habituado a comer 3 mil calorias E do nada Tu tem que consumir 1.800 Tu vai sentir uma queda de energia Tu vai sentir mais fome É normal Nos primeiros dias de adaptação Você ter essa queda de energia Ficar mais indisposto Provavelmente No seu treinamento Você vai ter um desgaste maior Até você se adaptar Então a tirosina Ela vai auxiliar Nessa questão Diminuindo essa fadiga Essa percepção de fadiga Que você tem dentro do músculo Cafaína 200mg Pra auxiliar Tanto na termogênese Quanto também Na melhora da tua performance L-carnitina 200mg Não é tão alta assim Mas lembra que eu falei pra vocês Que esse é um produto Que ele pode dobrar a dose Tá? Que ele dobrando a dose Ele ainda vai ter Um produto muito bom Tá? Então ele vai passar aí Pra 400mg de L-carnitina E 600mg de tirosina Além de 800mg de quitosana E 400mg de cafeína Tá? Aí ele vem o extrato de laranja-mouro 5mg Que iria passar pra 10mg Laranja-mouro também auxilia Na metabolização de gorduras Melhora aí a termogênese Aí vitamina C Vitamina C Antioxidante Magnésio Vitamina C A quanta Anto 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 Cianina Anto Cianina Anto Cianina Vitamina Chata Pro cara falar o nome Aí vem cromo 250mg Melhora a sensibilidade A insulina Biotina E vitamina B12 Galera A junção De todos esses produtos Aqui Eles vão fazer o que? Fazer com que tu não absorva gordura Então no processo de emagrecimento Isso é bom Lógico que não é tudo E lógico que você tem que evitar Consumir mais calorias Tá? Você tem que fazer uma dieta Com déficit calórico Não coloca a culpazinha toda No termogênico Não Se você é acostumado a consumir 400mg de cafeína Tiago Posso dobrar a dose? Pode Tomar duas cápsulas Seria o dobro da dose Desse produto aqui E você estaria ingerindo 400mg de cafeína Tiago Nunca tomei termogênico Posso tomar duas doses? Não Começa com uma Tá? Se depois Começar a ficar Mais de boa Porque geralmente Quando você começa um produto Com 200mg de cafeína E vai tomando ele Ao longo do período De tempo Você tende a diminuir Essa questão do Do efeito estimulante Então aí é a hora De você dobrar a dose Nesse caso Acima de 400mg de cafeína Não acho válido Qualquer pessoa Embora você Ah, eu não sinto muito 400mg de cafeína Então, velho Troca de termogênico Não toma ele Porque acima disso daí Já é prejudicial à saúde Já vejo o cara falando Pô, já tomei uma grama 800mg Aí é com você E a sorte Depois quando você tiver A pressão alta Ter um infarto Algum problema desse tipo Você não vai saber O porquê Da onde veio Aí você Minha pressão está alta O tempo todo Só que eu não sinto nada Quando eu tomo cafeína Pode ser isso Entendeu? Percepção não está sendo Muito relevante Porém Ela está tendo A alteração Na tua Vascularização Vase dilatação O que é que ela faz? A cafeína Ela diminui Os vasos sanguíneos Com isso Aumentando a tua pressão arterial A Dynamo Labs Ela tem um custo-benefício Muito bom E esse produto aqui Ele está na faixa Entre 100 A 130 reais Eu acho Uma composição muito boa Vale lembrar Que esse produto aqui Ele rende 60 poções Tá? Entendi São dois meses Então são dois meses Então cada mês É que vale aí Se for 120 reais 60 conto por mês Sim Tá ótimo Você paga no Cineflex Quanto? 80 reais Dura um mês Muito mais caro Tem menos composto Porque o Cineflex Ele é basicamente Quitosana e cafeína Esse daqui Ele já tem o picolinato de cromo Tem o morosil Que é muito importante Tendo um termogênico Tá? E esse é um produto Que ele é Lançamento da Dynamo Labs Que é uma marca Que está há menos de um ano Aí no mercado Então se eu fosse vocês Se atentava bastante Para essa marca Porque essa marca aqui Ela veio para mudar o mercado E realmente Ela está trazendo um produto Diferenciado Com tudo que a gente pode colocar Diante da legislação da Anvisa Porque o que eu vejo É muita gente reclamando Pô, mas esses termogênicos Não são melhores do que os importados Esses pré-3 não são melhores do que os importados Tá, galera Mas a gente está no Brasil Nos Estados Unidos Ele tem a legislação deles Nos Estados Unidos Pode colocar tudo Se você quiser colocar Efedrina, tudo Só que aqui no Brasil A gente tem que levar em consideração Tem muita desinformação Muito mais do que lá nos Estados Unidos Aí imagina um cara Que tem problema de saúde Vai numa loja de suplementos Que na maioria das vezes Não tem um profissional capacitado Para estar te instruindo Ele não sabe que Às vezes um vendedor Não sabe nem que isso daqui Pode ser indicado Para uma pessoa que É hipertensa, por exemplo Então às vezes ele acaba indicando Para o cara que é hipertensa E o cara morre E aí? E morreu Porque tem como Se o cara já tem problema De pressão arterial Toma um produto de 400 Ou 200 miligramas de cafeína Que altere a pressão dele Ele pode sim morrer A Anvisa Ela tem que pensar nisso também Então ela é ruim e boa Ao mesmo tempo Talvez ela seja ruim Para você Que sabe de suplemento E quer um produto melhor Mas ela é boa Para a grande maioria Que não entende de suplemento E que tem alguma patologia Algum problema de saúde Diante O que é que eu considero Uma marca boa? Consegue colocar O tudo Que até Até onde a Anvisa permite Sabe? Sabe aquelas marcas que Porra Eu não posso fazer um produto Equivalente A um Por exemplo Um de fora dos Estados Unidos Um Black Viper Um Black Mamba Mas eu consigo entregar um Que dê para chegar perto Daquilo ali De acordo com A legislação Tá? Então esse é um produto Que realmente ele entrega isso Tá? Então você aí Que está querendo emagrecer Tá? Vai lembrar também Se você tem problema De hipertensão arterial É diabético Enfim Tem alguma patologia Antes de consumir esse produto Fale com o seu médico Tá? Principalmente se você for hipertenso Porque hipertenso Acredito que ele não vai liberar Nem se você tiver já Com a sua hipertensão regulada Tem muita gente que diz Ah, eu tomo um remedinho Minha pressão é de boa Eu posso tomar? Não Porque ele vai de efeito contrário Ao medicamento que você toma Então não Tá? Se você for hipertenso Somente produto sem cafeína Se você está querendo um pink match Que você encontra no site Da Macaco Blindado Tá? Utiliza meu cupom Leal Comprando na Macaco Blindado Eu vou te dar o desconto Se você for de outro estado Eu vou mandar um brindezinho pra você E você vai estar ajudando aí A monetizar o nosso canal E a gente tá fazendo mais vídeos Tanto melhores E como esse Que vocês estão vendo aqui Tamo junto galera Até a próxima Falou Tchau Obrigado.